Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas Everton Cebolinha fica ou sai? É o que eu vou tratar nesse vídeo, seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal sempre que você gostar, curta, compartilhe e vamos juntos. O Cebolinha foi o principal reforço do Grêmio para 2020, porque o Grêmio conseguiu estender o vínculo com ele até 2023, é um jogador que se valorizou demais em 2019, ele já vem sendo lapidado há muitos anos no Grêmio para chegar até esse patamar onde ele está, mas eu confesso para vocês que eu não esperava, eu vi o Everton surgir, o Everton era um atacante de velocidade, uma alternativa, que foi banco do Pedro Rocha, que foi banco do Fernandinho, aquele ex-São Paulo, que fez gol em final de Libertadores contra o Lanús, mas que a gente já via ali uma possibilidade do Everton chegar no time titular e o Renato com muita calma, falando, não, espera, precisa amadurecer algumas coisas, ele realmente tinha alguns problemas, especialmente em finalização, o que ele evoluiu absurdamente, a capacidade de finalização hoje do Everton é impressionante, fez muitos gols em 2019 e vestiu a camisa da seleção brasileira como se fosse algo comum, corriqueiro, simples e isso não é nenhum demérito, eu falo no sentido dela não ter pesado no seu corpo, porque muitos jogadores, inclusive recentes em Copa do Mundo, o Willian do Chelsea, em Copas do Mundo ele não consegue ter o mesmo rendimento, o Oscar, que era do Chelsea, hoje está na China, podia citar uma enormidade de jogadores, Lucas Paquetá, eles não têm o mesmo rendimento que se espera quando eles vestem uma camisa da seleção brasileira, demora tempo às vezes para isso ser adquirido, e o Cebolinha não, o Cebolinha numa Copa América em que o Brasil não tinha o Neymar, o seu principal jogador e o melhor jogador brasileiro em atividade hoje, o Cebolinha simplesmente começa com reserva e vai galgando a titularidade aos poucos e é eleito o melhor jogador da final contra o Peru e foi um dos principais jogadores da seleção brasileira, ele simplesmente marcou posição e ali nesse momento se imaginou que o Grêmio perderia o Everton Cebolinha ao final do ano, já há um interesse europeu e especialmente dos ingleses do Everton há mais tempo, mas o Grêmio conseguiu segurar por alguns aspectos, especialmente por essa janela de janeiro, essa janela não é, todos sabemos, não é a mais valorizada na Europa, o grande desafio do Grêmio vai ser segurar o Everton no meio do ano, e aí eu quero dizer para vocês que pelo que eu apurei, isso é quase impossível, se até agora o Grêmio conseguiu, o Everton que é novo, ainda tem 24 anos, mas também para grandes europeus e grandes tacadas financeiras, a gente já sabe que a idade dele passou um pouco, porque os europeus investem mais em garotos de 19, 18, 20 anos e aí pagam aquelas cifras acima de 40 milhões de euros. No caso do Everton é óbvio que ele ainda tem mercado, em muitos clubes, especialmente da linha do Everton que disputa a Premier League, que daqui a pouco uma temporada exitosa por lá pode fazer com que ele vá para um outro clube ainda maior, seja no futebol inglês, no espanhol, que são hoje os mais valorizados da Europa. Mas o fato é que o Grêmio estipula um valor para negociá-lo, e esse valor sim poderia ser pago pelos ingleses do Everton, que varia de 35 a 40 milhões de euros. Eu acho que se chegarem 30 milhões de euros o Grêmio vende, é o valor que o Real Madrid por exemplo está pagando ao Renier do Flamengo, que é muito mais jovem que ele, só para vocês terem uma ideia, talvez até 25, mas aí depende também, e isso é importante, de como o presidente Romildo Bolzan Júnior construiu a sua saúde financeira dentro do Grêmio, que vivia uma situação muito delicada antes da sua chegada. Ele consegue sanar as dívidas, fez algumas contratações um pouco mais ousadas mais recentemente, mas o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017 com um elenco não tão valioso. A gente tinha ali no Grêmio jogadores como Cícero, como Jael, como Fernandinho, era o Bruno Cortez, jogadores que voltavam assim, que não estavam em grande fase em alguns clubes e por uma oportunidade de mercado o Grêmio contratava. Aí recentemente começou a fazer alguns investimentos mais altos, como o do Diego Tardelli, repatriando o Felipe Vizeu também, começou a ser um pouco mais ousado. Mas também houve a manutenção de jogadores do que late em vários momentos, do Luan, do Jeromel, do Maicon, e isso foi aumentando o salário de cada um deles, então você aumenta a sua folha. Como é o caso do Cebolinha também. Então a venda do Luan dá um fôlego, como foi a venda do Arthur, por exemplo, para o Barcelona. Então o Grêmio sempre equacionou muito bem isso e conseguiu fazer escolhas. No momento que o Grêmio vende o Arthur, ele segura o Luan e o Cebolinha, especialmente o Luan, que estava mais valorizado naquela época. Agora quando ele vende o Luan, ele consegue segurar o Cebolinha. Então, e agora ainda tem o Jean-Pierre e o Matheus Henrique que estão enormemente assediados, mas manter esses jogadores agora é fundamental. O grande desafio é esse, é você conseguir manter até o final do ano, porque se vender no meio, na janela do meio do ano, que é a mais valorizada da Europa, você perde o jogador para os seus momentos mais decisivos. E aí a reposição sempre, dificilmente ela vem no mesmo nível, é sempre mais complicada. O fato é que o Grêmio começa 2020 com o seu principal jogador, mas não sabemos se ele terminará com ele. A tendência é que ele seja negociado no meio do ano, já há um prévio acerto, mas que, claro, depende muito do que vai acontecer nesse primeiro semestre. O que dá para indicar é que, por enquanto, o Everton fica no Grêmio, até o meio do ano, depois disso, dificilmente. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda, assistam sempre os vídeos aqui no canal, muito obrigado pela parceria de todos, não deixe de te inscrever, tá? É importante para a gente. Eu volto na próxima. Tchau!